Eu, Gabriel, te recebo Kathleen, como minha esposa, te prometo ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Eu, Kathleen, te recebo, Gabriel, como meu esposo, te prometo ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Oh, I will, forever and always, put you before me till the end of time. But until then, till my last breath rolls in, oh, I am yours, and you are mine. My heart beats for you. Na Páscoa de 2009, naquele feriadão, tem o que tem, foi uma semana bem intensa. A gente foi assim, todos os dias a gente ia pro posto. A gente tinha que parecer que precisava ter um motivo pra se ver, até a gente combinava de ir pro posto com o pessoal. Todo mundo começando a namorar e até que rolou um acampamento. Com todos os nossos amigos juntos, tardeceu, começou a anoitecer, bebendo e se divertindo com os nossos amigos. O New Trident entrou na história. New Trident? Não, já tem. Qual o sabor que eu tô comendo? Morango. Sabia que o Trident morango e o Dimenta combinam bem? Misturando? Não, sim. Não, eu vou te mostrar. Eu gostei. Tchau. Tchau. Tchau.